Eu aqui pensei em seu olhar Lembrei de um sorriso que me fez apaixonar Eu aqui só quero amar você Te quero em meus braços porque eu amo você Você é a razão, só penso em você São 24 horas pensando em você Esse amor tão lindo que me faz sonhar Eu quero ter você pra sempre te amar Esse sonho lindo faz acontecer Me faz ficar mais perto de você Esse amor tão lindo que me faz sonhar Eu quero ter você pra sempre te amar Esse sonho lindo faz acontecer Me faz ficar mais perto de você Pra sempre com você Pensando em você Perto de você Faz acontecer Pra sempre com você Pensando em você Perto de você Faz acontecer Eu estava aqui pensando em você Você é a razão, só penso em você São 24 horas pensando em você Esse amor tão lindo que me faz sonhar Eu quero ter você pra sempre te amar Esse sonho lindo faz acontecer Me faz ficar mais perto de você Esse amor tão lindo que me faz sonhar Eu quero ter você pra sempre te amar Esse sonho lindo que me faz acontecer Me faz ficar mais perto de você Pra sempre com você Pensando em você Pensando em você Terto de você Terto de você Faz acontecer Eu quero ter você Eu quero ter você P预 Terto de você Obrigado.